E aí gordão, boa satisfação moleque doido Pra quem fez a construta caiu, nossa mente tá milhão Nós passou que nem fuzil, trovoada furacão Então é assim que o bonde tira onde os passa desenrola Golpe no foco, respeita o bloco que nós só vem de agora Só vai colar, só vai encostar, os passa mais da hora Que foi pra lutar, tomou chuva e tá comigo até agora Nos tempos que não era nada, até aplausa era difícil As mina tudo debochava, mas valeu o sacrifício Deus tá comigo e os inimigos não vão ter força pro combate Mexiam comigo, falou em perigo, caiu no abismo o checkmate Não treme que o ronco da nave explode que nem projete O alabuta sempre é bruta e a colheita é sempre fétil É só de espumante, alguns nablante, 18k fosquite Acionadão, ativadão, pra ocasião um brinde Tamo aqui, 300 produtora naquele cake Rapaziada com nós aí, vem que vem gordão Vem, vem, vem Tome pra nós é mato, ligeiro com as gata na bota Ouviu nossa bota no carro, Nike já confortou tua sola E aqui sempre é chefe, nunca perde o padrão de vida As mais belas com nós enlouquece Pelo fato das naves na pista A tendência do bonde é progresso O regresso pra indete é fato Os menores até só pra pueta Não nasci pra ser fã de otário Respeitado e admirado Todas quebrada por onde nós passa Maloqueiro que anda embrasado Que tem swing e garante a levada Não nasci pra estar no clash Não nasci pra ser a luz Seu foco nunca foi o cash Minha letra é o que confus Aprendi que o pai tá Mac Velocidade da luz Aprendi que o pai tá Mac Velocidade da luz Várias delas eu trombei na noite Pra poucas delas cheguei o contato Todas elas conhecem a fonte Sabe bem que nós é debochado Marola com pé, teremato Joga whisky pra nova bebê Sabe que o resumo é papo Que o sonho delas na cama é MT A nave do gordão é sem placa As piranhas com nós é privê Hoje em dia é só marcar cara Nasci antiga era só clichê Mas mola que nunca dava nada Dei um salve e mandei esse fuder Só sai ligar vivi na minha casa Na intenção de ser mãe do bebê Naquele pique Um monte do funk 2K30 Esse é o pique Tamo junto molekote Bem